Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu quero compartilhar com vocês uma coisinha que eu faço pra ajudar a cuidar da pele eu venho fazendo há bastante tempo já eu até havia passado as dicas lá na fanpage mas eu resolvi fazer um vídeo porque eu acho que muitas pessoas não viram é muito simples essa dica, né? essa medida de cuidar da pele mas eu acho que faz toda a diferença eu costumo usar toalhinha de rosto toda vez, né? que eu preciso secar o rosto quando eu lavo, faço as minhas coisinhas enfim, todos os dias eu uso as toalhinhas próprias para o meu rosto então eu tenho algumas toalhinhas de tamanho pequeno mas o tamanho também nem interfere muito o propósito mesmo seria não usar pra secar o rosto a mesma toalhinha de mão que a gente tem lá no nosso banheiro é algo assim que todas as pessoas da casa vão lá e secam a mão, né? porque a toalha é pra isso mesmo só que aí, pra nossa pele do rosto fica um pouco agressivo a gente pode estar depositando alguma bactéria sem ver, né? sem saber, ao menos imaginar que isso pode acontecer mas é real eu uso ali uma a cada dois, três dias eu lavo e reponho, né? e troco mas aí é relativo se eu acho que eu tenho que trocar todos os dias a minha toalhinha eu vou trocar, com certeza eu vou falar pra vocês que quando eu comecei a tomar essa medida a fazer dessa maneira eu sinto que a minha pele mesmo, de verdade ela melhorou a textura da pele sabe aquela pele assim, ó quem tem pele oleosa vai entender que tu lava e tu acha que tá muito limpa tá, limpou, tonificou mas aí daqui a pouco ela tá com aquele aspecto oleoso mas é um aspecto meio escurecido é um tipo de oleosidade que escurece o rosto e os poros, eles ficam dilatados com muita facilidade e demora pra retrair depois que eu passei a tomar essa medida de ter uma toalhinha especialmente pro meu rosto quando ela tá oleosa produzindo óleo que isso é normal o meu rosto ele não fica com aquela cor escurecida parece que é um óleo sujo acho que é isso a impressão que eu tinha por isso que por mais que seja uma dica bem simples ou bobinha eu acho que vale a pena sim deixar aqui e pra quem não tem, né esse hábito de ter uma toalhinha só pro seu rosto tente fazer isso a partir de hoje aí tu faz uma média ali tipo um mês fazendo dessa maneira tu vai sentir a tua pele diferente pra melhor, claro e vale lembrar que essa medida ela é indicada pra qualquer tipo de pele e qualquer idade também o vídeo foi esse eu espero muito que essa dica possa ajudar alguém assim como tá me ajudando muito obrigada pela companhia um beijo pra vocês e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí